O magnésio é absorvido, a gente começa a absorver ele no nosso intestino, ele vai para o osso, vai para o músculo, fica uma parte no sangue e o excesso de magnésio é excretado pelo nosso rim, vai junto da urina. Então é muito importante, antes de você tomar magnésio por conta própria, inclusive não é para utilizar nenhum suplemento por conta própria, sempre junto com algum profissional de saúde, você saber como está a saúde do seu rim. Por que isso? Se eu tenho um rim doente que não está conseguindo excretar todo o magnésio que eu consumo em excesso do meu organismo, ele vai começar a acumular no meu organismo e pode chegar a níveis tóxicos de magnésio. Então se você tem uma insuficiência renal, um rim que não está funcionando bem, você pode começar a acumular exageradamente magnésio e isso também pode fazer mal para você. Então muito importante a função do seu rim para equilibrar os níveis de magnésio. Ele vem filtrando todo o magnésio que está no sangue e reabsorvendo para evitar que você perca todo esse magnésio. Tá bom?